Música Tudo aqui que é importante para a prática e também para vocês entenderem um pouquinho sobre a teoria. Então, o que a gente vai precisar saber hoje? Quais são as substâncias viscoelásticas? Quais são os seus constituintes? Quais são os princípios ativos? Quais os tipos que tem? E quais as funções e a aplicabilidade que a gente pode utilizar na cirurgia? Então, aqui só um conceito. São soluções aquosas compostas por longas cadeias de polímeros naturais que foram desenvolvidas para manter os espaços naturais do olho e conferir proteção mecânica às estruturas intraoculares durante a cirurgia. Então, é uma substância que vai ter muita função de preencher espaços do olho durante as etapas da cirurgia e também fazer proteção ao endotélio, aos instrumentos cirúrgicos. Então, quais são os componentes das substâncias viscoelásticas? Pode ser o hialuronato de sódio, que é uma substância extraída da crista de galo ou, então, através de fermentação bacteriana. Pode ser também a hidroxipropilmetilcelulose, mais comumente chamada de metilcelulose ou metil, que é uma substância derivada da polpa de madeira. E o sulfato de chondroitina, extraído da cartilagem de tubarão. Algumas substâncias viscoelásticas, algumas marcas específicas, misturam um constituinte com o outro, para adequar essa questão de proteção e de preenchimento. São quatro as propriedades das substâncias viscoelásticas. O primeiro, viscosidade, pseudoplasticidade, elasticidade e revestimento tisular. Então, vamos começar aqui um por um, falando primeiro da viscosidade. Então, a viscosidade, ela vai ser a intensidade da força necessária para deslocar o fluido de sua posição original. Então, vai refletir a resistência ao escoamento da substância. Ela vai ser diretamente proporcional ao peso molecular do agente, ao comprimento da cadeia molecular e à diminuição da temperatura do ambiente. Então, é meio que assim, lógico, né? Quanto maior o peso, mais vai ser difícil deslocar a substância. Quanto maior o comprimento também, e se ficar em uma temperatura mais frio, vai ser mais difícil também. Está relacionado muito com o preenchimento de espaço. Quanto mais viscoso, mais vai ter a função de preencher algum espaço dentro do olho. Já a pseudoplasticidade é o grau de diminuição na viscosidade do agente conforme o aumento do shear rate. Vamos lá, é um pouquinho confuso, mas dá para entender. O shear rate é a velocidade com que a substância viscoelástica se movimenta em relação ao meio adjacente. Então, o que isso quer dizer? Quanto maior a velocidade que essa substância... Quanto maior a velocidade que ela se movimenta, maior vai ser esse shear rate. Então, vamos pensar na ponteira do faco lá durante a cirurgia. Se eu aumento a velocidade, a força que eu piso lá no pedal para aumentar a aspiração de fluido, maior vai ser o shear rate, maior vai ser a diminuição da viscosidade. Então, em termos práticos, é a facilidade com que a substância viscoelástica é removida da câmera anterior. Então, quanto mais eu der a pressão lá no pedal, mais vai aumentar o shear rate e mais fácil vai ser dessa substância sair. Já a elasticidade, a tendência do material retornar à sua forma habitual após a deformação. Função de preenchimento e manutenção dos espaços. Revestimento tissular, capacidade de aderir e proteger os tecidos e instrumentos. Proteção do endotélio, proteção da ponteira, proteção até do gancho que a gente usa. Ela vai ser inversamente proporcional à tensão superficial e ao ângulo de contato. Então, aqui, como eu vou falar na frente, mas aqui seria uma substância coesiva, tem dois tipos de viscoelásticos, as substâncias coesivas e dispersivas. Essa daqui é um exemplo, tentando ilustrar uma substância coesiva, que tem mais um aspecto de bloco, tanto para inserir quanto para remover da câmera anterior. E aqui é uma dispersiva, que se espalha mais. Então, aqui tem um maior ângulo de contato com a substância coesiva e aqui é um menor ângulo de contato. Os tipos de viscoelásticos. Tem o viscoelástico coesivo, igual eu falei, e o dispersivo. Tenta fixar bem essa imagem aqui na cabeça, que reflete bem a característica de cada um, para tentar entender melhor. Esse daqui seria um exemplo de viscoelástico coesivo, ele parece mais um bloco, e esse daqui é o dispersivo, que pela lógica ele vai proteger o endotélio, proteger a córnea inteira. Esse daqui tem mais uma função de abrir espaço na hora de fazer a cápsula OREX, deixar a câmera anterior formada, ou na hora que for colocar a lente dentro da cápsula, vai abrir bem a cápsula para fazer o espaço. Então, a substância coesiva, ela tem uma alta viscosidade e uma alta pseudo-plasticidade. Ela vai fazer baixa função de revestimento tissular. Algumas aqui aplicabilidades. Desfazer sinec, equilibrar a pressão na câmera anterior durante a cápsula OREX, igual eu falei, você vai fazer um peso ali, vai colocar uma substância que vai ampliar o espaço para você trabalhar durante a cirurgia. Abrir o sapo capsular para implantar a lente. Vai proporcionar também uma maior midriase. Eu não sei se alguém aqui, quando já acompanhou as cirurgias, é muito nítido. Na hora que a gente injeta a substância viscoelástica, a pupila faz isso aqui. Aí fica muito melhor para a gente fazer a cápsula OREX. Contrapressão também, em caso de perda vítrea, por exemplo, na hora que tem uma ruptura de cápsula posterior. Um dos passos importantes é colocar a substância viscoelástica ali para ela tamponar. Evitar que o vítreo fique vindo para a câmera anterior. Um exemplo de uma substância coesiva é o hialuronato de alto peso molecular. E uma coisa importante é que essa substância, por ter um alto peso molecular, por ter um tamanho maior de molécula, ela pode causar aumento da apio nas primeiras 24 horas, se ela não for bem aspirada. Porque ela pode obstruir o trabeculado e aumentar a pressão. Não vai ser tão importante assim em pacientes que não têm glaucoma ou que têm um fundo de olho saudável, mas em pacientes que já têm um glaucoma mais avançado, pequenos aumentos de pressão já pode gerar alguma repercussão prejudicial. Olha, no microscópio dá para você ver bem assim ele movimentando, ajustando o foco direitinho, dá para ter uma noção. Agora sempre fica um pouquinho. Só que ele também tem a propriedade de ser reabsorvido pelo olho. Não é bom deixar demais, mas às vezes fica um resquíciozinho também que não é prejudicial, entendeu? Isso na hora que olha no microscópio dá para ver bem balançando, na hora que tem a irrigação. Eu acho que o Antônio até já viu lá comigo, não é, Antônio? Já as substâncias dispersivas, ela tem baixa viscosidade e baixa pseudoplasticidade. Vai ter uma alta função de revestimento tissular. Então vai proteger bem o hidotélio, vai manter o vítreo afastado também em caso de perda vítreo. Geralmente quando tem perda vítreo, a gente tende, pelo menos em teoria, colocar primeiro a substância coesiva para tamponar ali e depois o dispersivo para fazer uma proteção de cobrir toda a região, cobrir a parte periférica também. Isolar porções da íris que venham de encontrar a ponteira. Então a gente sabe que durante a cirurgia gasta energia, libera energia por meio do ultrassom. Então o vírgula pode proteger também a ponteira para não dissipar muita energia, gerar, por exemplo, uma queimadura de incisão. Edema de córnea também, que é causado por isso. Então exemplos são o hialuronato de baixo peso, hidroxpropilmetilcelulose e sulfato de chondroitina. Aqui embaixo tem um asteriscozinho para chamar a atenção da síndrome da oclusão viscoelástica, que gera a queimadura da incisão, que é quando tem a oclusão simultânea das vias de irrigação e aspiração, gerando aumento da temperatura. Na ponteira, ela tem dois buraquinhos, um que irriga e um que aspira. Então se tiver uma oclusão, vai superaquecer a ponteira ali, vai ser transmitido até o local da incisão, onde a gente entra com a caneta, e isso dali pode gerar queimadura de incisão. A queimadura de incisão acaba que deixa, como se fizesse uma boquinha de peixe, fica um espaço aberto, com acesso para a câmera anterior, então pode ficar dando saída, pode ficar vindo líquido, pode ficar extravasando, pode ser uma porta de entrada para micro-organismo. Então isso daí é uma coisa que a gente tem que tentar evitar. Mas o pessoal, o tratamento, ele faz vários diferentes, não faz? Não faz, não faz, não faz, não faz? Faz, faz. E lá em muitos falantes, não quer dizer? Ele faz, quando está ocluído faz. Agora geralmente ele oclui mais quando aspira algum pedaço grande de catarata e oclui lá dentro. Com relação à ponteira, é mais a questão do visco mesmo. Geralmente a gente dá um pontinho, faz um pontinho córneo escleral para evitar que fique aberto, né? Dá um pontinho, fecha e aí tende a acelar. No outro dia é importante no primeiro DPO ver se vai ter saída, né? Se tiver saída, a gente tende a colocar uma lente terapêutica, é uma lente que não tem grau, só para fazer, só para vedar, né? Com sete dias geralmente resolve. Se com sete dias continuar, aí a gente entra no bloco e dá um pontinho. Então aqui tem uma tabelinha falando de viscoelástico coesivo e dispersivo e uma analogia que geralmente é ensinada é que o viscoelástico coesivo, ele lembra mais, se assemelha a um macarrão tipo espaguete, que é em bloco. Ele, quando você aspira, quando você enrola o garfo lá, ele vai sair mais uma poção farta, né? Sai em bloco mesmo, é como se fosse um viscoelástico coesivo. E um outro tipo de macarrão aqui que faz mais, assim, preenche mais, é mais disperso, faz uma função de proteção, ocupa todo o prato. Então, o visco coesivo, a vantagem é de criar e preservar espaço, ele tem uma boa transparência e a desvantagem é que ele é aspirado da câmera anterior durante a emulsificação e tem pouca proteção endotelial. Já o dispersivo, ele permanece na câmera anterior durante a emulsificação, tem melhor proteção endotelial, mas ele tem uma deficiência em manter espaço, tem menos transparência e é difícil de ser aspirado no final da cirurgia, justamente por conta de suas características mesmo. aqui está simulando um viscoelástico dispersivo, sendo aspirado, ele é mais difícil de ser aspirado, a molécula dele é menor, o shear rate também, geralmente ele é, a pseudoplasticidade dele é também menor, então ele vai ser aspirado de pouquinho em pouquinho, é mais difícil. Já o coesivo, ele sai como se fosse em massa mesmo. Aqui são alguns... Tem, varia, de cada marca, né? Aí varia de marca para marca, geralmente o que a gente mais usa é essa daqui, a metilcelulose, que é dispersivo, tem um baixo custo, esses outros aqui, o contato principalmente aqui no hospital é pouco, sabe? Eu acho que eu já conversei com a Carol, ela disse que essa viscoelte, eu acho que está em torno de uns 600 reais, uma coisa assim. Então é caro, para você fazer cirurgia, eu não sei se compensa. Não, de forma alguma. Então os coesivos aqui, só os exemplos de nome comercial, Rilo, que é aluronato de sódio, Provisc, que é da álcool e aluronato de sódio, esse é um visc, também aluronato de sódio, Oftalin e aluronato de sódio, tem esse da Allergan, Vitrax, que é aluronato de sódio, o viscote, que é uma combinação, sem fazer propaganda aqui, mas ele tem os dois constituintes, então é um viscoelástico bom, que tem um, atua bem nas duas partes, e a metilcelulose, que geralmente é o mais usado. Então o Rilo, Angevê e o Provisc, dos coesivos, são os melhores para criar e manter espaço cirúrgico. Já entre o dispersivo, o viscote é o que melhor confere proteção tisular, e a metilcelulose, ela é pior para manter a câmara anterior formada, durante a manipulação lá da cirurgia, porém, ela tem uma boa função de proteger o endotélio, e o custo dela é bem menor que o dos outros. Os objetivos do uso do viscoelástico, então repetindo aqui, proteção tessidual, e proteger contra, e proteção celular do trauma mecânico, a manipulação ali dos instrumentos, separar as cinecas, manter a câmara anterior formada, conter hemorragia, ou até no caso de vítreo, manipular, mover ou realocar tecido. Lembrando que não existe um viscoelástico ideal, o que a gente tem que optar é por um que seja bom para resolver tudo, um pouquinho de cada característica para poder fazer todos os passos da cirurgia com segurança. E a metil, a metilcelulose, é o mais utilizado na prática. Aqui são alguns critérios de biossegurança, eu só coloquei também porque já caiu em prova, então, é uma informação que, às vezes, é importante saber também, o viscoelástico ideal deveria ser estéreo, atóxico, não pirogênico, não inflamatório, não imunogênico e não deve interferir no metabolismo celular. Já de critérios químicos, ele deve ser inerte, deve ter um balanço eletrolítico adequado, mesmo a molaridade e pressão uncótica da córnea e do muacoso, ter um alto grau de pureza, livre de partículas e precipitados, ser transparente, de fácil injeção e remoção nas cavidades intraoculares, biologicamente degradável no olho, aquela questão da pressão, de saber se ele está lá ou não, tem que ser bom de remover, se ficar um pouquinho é bom que ele seja fácil de degradar. O ideal é que tenha um longo prazo de validade em temperatura ambiente e que seja de fácil acesso, o custo baixo. Então, os efeitos clínicos durante a facoemulsificação. Não é necessária a utilização específica de uma modalidade específica de substância viscoelástica para cada passo cirúrgico. Todas as substâncias atualmente disponíveis, elas desempenham satisfatoriamente a função de manter espaço e proteger tecido. Contudo, a otimização do uso da substância viscoelástica possibilita uma cirurgia mais segura. Então, se reunir aquelas características, vai ser melhor, né? Algumas complicações que a gente já falou aqui, o aumento da Pio, que pode ser transitório para a obstrução do trabeculado, mas deve ser aspirado após a cirurgia. Indivíduos portadores de glaucoma, eles podem ter lesão do nervo óptico e perda de campo visual, mesmo em elevações transitórias da pressão. Se for necessário, utilizar um beta-bloqueador ou inibidor da anidrase carbônica, que vão ser medicações que vão diminuir a produção do muacoso. Então, diminuindo a produção, também vai diminuir a pressão porque não está produzindo, né? Tem outros que aumentam a drenagem, mas nesse caso aqui não seria indicado utilizar uma substância que aumenta a drenagem porque o trabeculado está obstruído. Então, você vai optar por um medicamento que diminua a produção. Síndrome da oclusão viscoelástica, igual eu falei, é a oclusão da via de irrigação e aspiração da caneta simultaneamente, que geralmente é pelo composto dispersivo, vai gerar aquecimento e fazer queimadura da incisão. E toxicidade, não é comum as substâncias viscoelásticas serem substâncias tóxicas, porém, na hora que a gente injeta ela dentro da... dentro do cartuchinho, da lente, vocês já viram cartucho para colocar a lente dentro do olho? É como se fosse um... a gente chama às vezes de aviãozinho. Esse cartucho, às vezes, ele pode ir para a reesterilização e ficar a substância viscoelástica ali. Então, acaba que durante o período lá de esterilização, se ficar material, ele pode acabar sendo tóxico numa reutilização. Então, tem que ficar atento a isso, né? Aqui foram os livros que eu utilizei e é isso. Geralmente, a gente não mede com o tonômetro. A gente tende a fazer o TBD, porque, às vezes, tem um edema de córnea, o edema de córnea pode alterar a pressão também. Então, a gente, geralmente, faz um TBD na prática mesmo. Aí, nas outras consultas, é importante. Principalmente, se o paciente precisar usar corticoide, ou se o olho ficou mais inflamado, prescreveu prednisona, se o paciente tiver glaucoma, aí é importante ter um acompanhamento mais de perto e ver a pio direitinho. Beleza? Geralmente, a gente faz o primeiro pós-operatório. faz o sétimo, porque, geralmente, entre o quinto e o sétimo dia, é o período que pode desenvolver endoftalmite, não endoftalmite. Então, é importante a gente ver. E o trigésimo DPO já é um período ali que o olho já está mais cicatrizado, a gente já tende a fazer uma refração para fazer o óculos, caso seja necessário. Então, é isso aí, gente. A aula mais curta, mas eu acho que isso daí é tudo que vocês precisam saber mesmo. Tchau. E aí, Tchau. E aí,